Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. A Amazônia é um dos lugares naturais mais impressionantes do mundo, com uma beleza fascinante. Animais fascinantes moradores da floresta. Do chão da mata. E do alto das árvores. Seus rios gigantescos guardam belezas e muitos mistérios. Um dos mitos mais falados na região amazônica é sobre a cobra grande, a gigante sucuri ou anaconda, como é chamada em muitos lugares. Ganhou fama com os filmes exagerados, mas ainda é vista como uma ameaça em muitas regiões. Dizem que pode chegar a mais de 10 metros de comprimento e consegue engolir uma pessoa adulta sem problemas. Outra lenda bastante difundida na floresta amazônica é sobre o boto cor-de-rosa, ou boto vermelho, como é chamado em alguns lugares. As histórias falam que ele consegue se transformar em um homem jovem, bonito e charmoso. Veste roupas brancas para participar das festas nas comunidades ribeirinhas, com o intuito de seduzir as mulheres para engravidá-las. Outro animal, temido pelos moradores da floresta amazônica, é bem pequeno e vive na água. Mas é um dos bichos mais aterrorizantes da floresta, o candiru, também conhecido como peixe vampiro. O candiru é da família Trichomycteridae, que engloba mais de 280 espécies de peixes, com cerca de 40 gêneros diferentes, na classificação biológica. Em geral, são peixes bem pequenos, mas algumas espécies podem chegar a medir 30 centímetros. Muitas das espécies de candirus são hematófagas, ou seja, se alimentam do sangue de outros animais. Muitos são parasitas e gostam de se fixar principalmente nas branquias dos peixes, que são popularmente chamadas de guelras. Em todas as regiões amazônicas onde existem os candirus, as pessoas têm muito medo de entrar na água. Ele vive exclusivamente na região amazônica. É um peixe difícil de ser visto nadando nos rios, pois ele gosta de se esconder. Mas quando o candiru encontra outro peixe, principalmente as espécies do grupo dos bagres, como as pirararas, ele ataca, grudando seus afiados dentes no corpo da vítima para se alimentar do seu sangue. Ele procura principalmente peixes mais fracos e doentes, e gosta de se instalar nas branquias, pois é o local onde o sangue circula bastante para realizar a respiração. Realmente, é um animal assustador. Mas por que as pessoas devem temer esse peixinho? Com o sol forte e o calor intenso da Amazônia, muitos moradores usam os rios para se banhar e para se refrescar. Mas caso uma pessoa se arrisque e entrar na água sem roupas, o candiru pode atacar. Esse peixe tem um olfato excelente. Ele sente facilmente o cheiro de uma pessoa na água, principalmente se ela fizer xixi no rio. A urina deixa um rastro grande na água, de odor e de gosto, o que facilita para que os candirus consigam rastrear as pessoas em longas distâncias. Os candirus têm órgãos sensoriais que captam dores dentro da água. Por isso, ele consegue localizar o cheiro de sangue em matéria em decomposição com grande facilidade. Por exemplo, se uma capivara, um peixe ou outro animal morre dentro do rio, o candiru entra na carcaça do bicho e começa a digeri-la de dentro para fora. Eles se alimentam das vísceras e depois vão para a parte externa. E é comum acontecer acidentes com seres humanos. Em Rondônia, por exemplo, são 10 casos de acidentes entre pessoas e candirus todos os anos. Atenção! As espécies pequenas de candirus ou os jovens e filhotes das espécies grandes procuram entrar nos orifícios das pessoas. Eles podem entrar tanto pelo nariz, ouvido ou até mesmo na boca. Mas procuram principalmente o ânus e a região genital. E a maioria desses acidentes acontecem com mulheres, que às vezes vão fazer xixi ou entram nos rios no período menstrual. Então, os candirus sentem o dor do sangue e acabam penetrando na região genital. Ao entrar na pessoa, o candiru fixa seu corpo através de espinhos que tem em volta da cabeça e também utiliza suas nadadeiras que dificultam sua saída. Sendo assim, sua retirada acontece somente em procedimento médico. Em um levantamento feito entre 1990 e 2010, pesquisadores registraram apenas dois casos graves com atendimento médico cirúrgico em relação aos ataques dos candirus em seres humanos. Ambos os casos ocorreram na década de 1990. O primeiro caso foi de um rapaz do interior, que chegou ao hospital de Manaus com um desses peixinhos dentro de sua uretra. E se você está gostando de saber todas as curiosidades sobre o peixe vampiro, não se esqueça, deixe seu like e divulgue esse vídeo para todos os seus amigos. Não custa nada, ajuda bastante o nosso canal Animal TV e também a divulgação da ciência. O mais delicado, no entanto, foi de uma moça, onde o candiru ficou alojado em seu útero. Para a retirada do animal, foi necessário realizar a raspagem do órgão, o que fez com que ela ficasse estéreo. Vale ressaltar que esse tipo de ataque é bastante raro e o mito sobre esses peixes é muito maior do que a realidade. A técnica de retirada do candiru da uretra foi criada por Anuar Samar, um médico formado pela Universidade Federal do Amazonas. No ano de 1997, o médico precisou atender um paciente que estava com candiru de 12 centímetros de comprimento e 1 centímetro e meio de largura, instalado em sua uretra. O sangramento na região era grande e o rapaz não conseguia mais urinar. Então, foi necessário realizar várias lavagens no canal e depois contar com a ajuda de pequenos equipamentos para retirar o peixe cirurgicamente. Ao todo, a cirurgia demorou duas horas. E para evitar acidentes com esse peixinho, especialistas alertam sobre alguns cuidados que os banhistas devem ter. Em primeiro lugar, o essencial é não entrar nu na água e realizar suas necessidades naquele local, seja urinar ou defecar. Para as mulheres, o ideal é evitar entrar nos rios se estiverem menstruadas, uma vez que o sangue é um atrativo para esses peixes. O candiru não vai tentar furar a roupa da pessoa para entrar no seu corpo, mas pode deixar algumas marcas de mordidas em outras regiões. Nossa, mas que peixinho assustador, não é verdade? Mas qual é a função dele na natureza? Os candirus têm grande importância na cadeia alimentar aquática. Eles são responsáveis pela limpeza da matéria orgânica morta e dos restos de animais nos ecossistemas de rios e lagos amazônicos. A importância do candiru é muito grande, pois ele realiza a limpeza do ambiente aquático. Ele se alimenta de carniça e de peixes e outros animais doentes e debilitados. É uma função bem parecida com a dos urubus em outros ambientes. E é isso aí. Se você gostou de conhecer tudo sobre o candiru, o peixe vampiro, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no nosso canal Animal TV, deixe também seus comentários e fique de olho, porque todas as semanas eu vou trazer muitas novidades e curiosidades sobre a natureza para você. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri